Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Radar. Radar hoje um pouco mais cedo, agora são 14 horas e 11 minutos, 18 de agosto de 2020 e eu vou começar aqui os estudos pelas bolsas americanas. O seu like é muito importante, compartilhe o vídeo, fale do canal nas suas redes sociais e na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes, Instagram, Facebook, o nosso site, também o Telegram gratuito e também na parte alta do nosso canal aqui no YouTube tem, ou seja, Bem Vindo à Bolsa, um treinamento com qualidade digital de som e imagem. Pessoal, eu vou começar os estudos pelas bolsas americanas, a gente tem o Dow Jones aqui na tela. Os futuros americanos trabalharam com uma oscilação bastante contida durante a madrugada e isso se repete no mercado à vista. Está simplesmente de lado, caindo 0,01%. Ao mesmo tempo que o Dow Jones passa uma ideia de correção no tempo, eu entendo que existe um ponto importante aqui de referência, que é o 27.580, que se for perdido, traria o benchmark americano ou na média de 21, até mesmo na CLTB que conecta os últimos topos. Aí nós vamos ter a seguir o S&P. O S&P subindo 0,32%, existe uma região 3.388, que eu entendo como divisor de águas, o mercado foi abaixo, mas ele reagiu. Eu iria além, se houver a perda da mínima de hoje em 3,370, a média móvel de 21 seria um alvo, bastante provável. E a seguir a gente tem o índice Nasdaq, que surpreendentemente renova a máxima histórica. Aí o estudo, a estratégia para quem opera um ativo derivado, tem uma referência no índice Nasdaq, é o topo anterior. A gente usa o Intraday mesmo pela máxima do candle, 11.121 no dia 6, 11.126 no dia 7. Então 11.126, uma vez perdido, provavelmente traria um teste da média de 21 e ou da LTA, que aí depender dos desdobramentos. Perfeito? Falemos um pouco então da Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai é meio escondida, mas existe sim um pivô de alta, fundo, topo, fundo. O ponto que desarmaria a alta seria a própria cabeça do pivô a 3.410. E o que fez aqui a Bolsa de Xangai é buscar essa região de máximas 3.460, 3.456 por aqui. Fechou bem pertinho e é uma região propícia ou a um rompimento para a continuidade da compra, de forma até relativamente tranquila ou para a formação de um candle que traga uma correção, lembrando que enquanto acima de 3.410, a compra predomina, abaixo, entendo eu, que haverá um movimento corretivo. A Bolsa da França e a Europa vive uma realidade um pouco diferente das bolsas americanas, não muito também, nada dramático, mas assim, você tem 4 candles vermelhos, depois existe um arame de topo, um pivô que foi anulado hoje, uma vez que fechou abaixo de 4.955. A gente vai ver algo parecido no índice Nasdaq também, só que não anulou a cabeça do pivô, que é 12.800, está acima, somente a perda o faria. E a gente tem a Bolsa de Londres, que é a bolsa que tem um... Ela tem focinho, orelha, rabo de topo, porque não prosperou acima da LTB, existe Twin Towers, está abaixo das médias e eu entendo que mira a simetria em V, como eu comentei ontem, tem no mínimo um teste de 5.980, perfeito? Aí falemos do Bitcoin, sempre em dólares americanos, o Bitcoin tem um padrão de topo, isso daqui parece uma pinça, o ponto mesmo de stop seria o 12.080, está abaixo inclusive no momento, eu colocaria meu lucro no bolso, se eu estivesse exposto ao Bitcoin, e aí nós teremos a seguir o DXY, que é o dólar contra uma cesta de 6 moedas, especialmente N euro, em queda, aqui no Brasil, uma movimentação lateral, mas interessante porque o dólar, vamos mostrar aqui, o dólar, ele veio aqui para a média de 21, respeitou e tem uma região de resistência, que não é de agora, mas aparentemente vai passar aqui, ele parecia ter arrefecido pela manhã, foi uma oportunidade inclusive, na ponta compradora, que ele ofereceu de fato, eu falei sobre isso para os meus alunos, ele veio aqui, trabalhou no vazio, onde houve o sinal de fato? No segundo candle, ele forma com o primeiro candle aqui, um arami, a mulher grávida, em japonês de fundo, sinal de compra, o stop abaixo da mínima, ele veio no objetivo, que foi a região da máxima de ontem, aqui o objetivo atingido, com a simetria em vez, isso daqui é uma barra oculta, o monster gap foi fechado, aí nós vamos ter também o EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York, ela está subindo 2,08, mas eu não vejo, primeiro, ela comprou objetivo primário, por isso que é bom realizar a parte lux, você pode vender de novo, para tentar alcançar, um patamar um pouco mais baixo, então a realização parcial, te dá a margem de manobra, é exatamente isso, que é a técnica do pêndulo, girar a parte da posição, para melhorar o médio, e o VIX, continua aqui caindo, usando um pouco a imaginação, os candles de ontem, de hoje, eles formam um padrão, apesar da mínima, do movimento, esse dia 11, mas dá uma ideia aqui, de um padrão chamado ave migratória, que é quando você tem, como se fosse um arami, só que o corpo da mãe e do bebê, são da mesma cor, passa essa ideia assim, mas não é nada, tão forte, ou em contexto, alguma coisa do gênero, aí falamos do DI, DI 1F25, o DI fez o que ele tinha que fazer, agora arrefeceu, ontem deixou uma pinça, uma pinça longe de média, ele está nessa região aqui, pessoal, de máximas, o ponto aqui seria 5,730, natural, eu nesse momento, eu simplesmente realizaria lucro, esperaria um movimento, um pouco mais claro, uma pechincha, como aconteceu, nessa compra aqui embaixo, talvez seja um pullback, mas é um ponto de referência, até de stop, mais para o finalzinho, para quem está posicionando, aí nós teremos o IFNC, primeiramente, índice do setor financeiro, o IFNC, teve aquela história da prancha do pirata, ele quase veio no alvo, seria uma pegadinha aqui, com os vendidos, vai subir tudo de novo, ou é só um voo de galinha, é só observando o pregão de amanhã, para saber, a gente pode tentar tomar por base, aqui os bancos, o Banco do Brasil não tem força, está abaixo de R$ 32,90, a gente vê Bradesco, também fraco, um candle vermelho, professor, mas você comentou do, ele que veio no objetivo, você comentou da ave migratória, é uma possibilidade, só que ele abriu em cima, e está aqui embaixo, vamos ver o fechamento, amanhã, você sabe o famoso dia depois de amanhã, o amanhã é hoje, porque ontem teve o assunto do Guedes, então amanhã que a gente vai ver, mas concorda comigo que não tem força, que não muda em nada, o movimento predominantemente baixíssimo, uma alta de 0,39, aqui então, aí fazemos a BEV3, aqui também a BEV, ela veio no ponto dos R$ 13,00, que é um ponto importante, está deixando um arame, se eu estivesse vendido, acho que eu encerraria uma parte, faria um topo duplo aqui, talvez, acho que o R$ 13,07 é uma referência, se arrefecer no final, ou a mesma manhã, aí a saga da venda, continua empurrando o preço para baixo, e um dos grandes responsáveis, um dos ativos responsáveis pela alta de hoje, é B3, SA3, ontem ela veio no alvo que nós traçamos, desde esse dia, desde o dia 21 de sete, que é as 57,60, e não tenha dúvida que muita gente, até que segue o nosso trabalho, tudo zerou, seria pretencioso falar isso, que é um ativo muito líquido, mas aqui é um ponto manjado, então muita gente sabe dessa região, e realizou lucro da venda, a alta de hoje, é uma alta importante, seria um vendido zerando, seria uma reversão, amanhã saberemos, mesmo porque está abaixo da média de 21, então pelo menos por enquanto, é um repique, perfeito, vou falar de dois ativos de varejo, e dois de siderurgia hoje, então vou falar de B2W, que também, veio no objetivo, tenho uma ideia do oco inclinado, aqui seja o que for, ela, em teoria cumpriu, esse objetivo é pós perder essa LTA, inclusive fechou o gap, a 109,20, é momento de realizar lucro de venda, agora entrar na compra, é bacana para quem comprou ontem, no meio da bagunça, agora nesse momento, depois de subir 5%, que é um objetivo de guerrilha, aí eu já acho que não tem, exatamente um sinal, e via varejo, VVR3, a via varejo, ela veio fazendo um movimento, de queda, porque fez topo mais baixo, que o anterior, correto, ela ainda tem uma inclinação baixista, mas é um sinal aqui, de alguma reação, talvez um arami, depende muito do fechamento, e do movimento de, amanhã, até do movimento macro, da coisa, e eu vou falar também, de duas ações de siderurgia, eu vou falar de GGBR4, os metais aí estão em alta, é um dos motivos também, da alta de hoje, deixa eu ver como é que está aqui, está subindo 2%, então o setor de siderurgia, que é destaque, o minério é 128 dólares, né pessoal, que a Gerdau fez, finalmente, fechou esse gap, ela não tinha fechado, 18,85, 18,89, na verdade, tinha fechado sim, então o que ela fez, foi se apoiar na média, e o 18,54, aí, sabe o que eu gosto de fazer? você está vendo aqui, Gerdau, né, então eu apago o ponto mais antigo, o gap está fechado, o que eu faço? Eu tomo como base, para quem está comprado, 18,89, então muitas vezes, eu vejo alguns profissionais, que você acaba vendo em estudo, falando, ah, o mercado está subindo, é por causa das bolsas americanas, pô, não é, vários dias que as bolsas americanas subiram, aqui caiu, o mercado está subindo, por causa do minério, você pega, por exemplo, Gerdau subindo 7,33, você pega a Vale, ó, subindo em 78, tem um peso gigante na bolsa, né, ó, está acima de 63, né, então o Vale subindo, a gente não viu a Petro também, vamos ver, daí a gente faz a outra, ó, Petro 4, então tem a ver com o negócio do Paulo Guedes e Bolsonaro, mas tem muito mais a ver com a China, com o minério, você pega a Petro, ontem ela ficou bem perto aqui de fechar o gap, 22,05, 22,15, por isso que eu sou a favor de movimentos de realização parcial, quando você está na venda aí, por exemplo, tem margem de manobra, fica mais tranquilo, o que a Petro, que é possível fazer no momento, vamos ajeitar esse gráfico aqui, esse ponto não é tão importante, está acima do 22,55, eu acho que essa linha, essa reta, ela é uma referência fantástica, importante no momento, bateu e voltou, né, vamos ver o petróleo, então, quando eu falo que, para o pessoal não alavancar, seja no day trade, seja no termo, ontem tinha um cenário, lembra que eu comentei, que é importante fechamento, fechamento me deixou sombra inferior, o petróleo caindo 0,02, totalmente de lado, não alavanque nunca, putz professor, mas eu sigo um guru, ele falou que é claro, é óbvio tal, e ele acertou, uma vez que você erra, te tira do jogo, seja alavancagem no day trade, seja alavancagem no mercado a termo, ontem parecia óbvio, quando eu estava gravando aqui, um cenário de queda, de queda, queda, queda de sangue na tela, hoje está subindo, então, pode até voltar a cair, porque talvez, no gráfico diário, ainda tem uma inclinação de baixa, mas a queda não era clara, ontem está subindo, se você está termado, ou se você entra no day trade, que você não consegue zerar, você já abre o pregão de hoje, subindo 2%, você está vendido e enrolado, e ontem, se você está alavancado, você é obrigado a liquidar a operação, aí você vê subindo hoje, indo no seu alvo, ou até além dele, é disso que eu estou falando, e eu falei da Gerdau, falar de Osiminas, a alavancagem tira a tua margem de manobra, Osiminas, um candle muito forte também, seria exaustão do movimento, ou uma barra elefante, saberemos amanhã, eu que trabalharia nesse caso, com stop intraday, um gráfico de 30, 60 minutos, para não deixar escapar lucro, e CSN a 3, concorda comigo, que estão subindo as 6, 7%, que é muito mais por causa do minério, do que por causa do negócio, do lance do Paulo Guedes, muito mais, no caso de CSN, eu realizaria lucro, colocaria o meu lucro, todo no bolso, ou, trabalharia dessa forma aqui, marcaria aqui o 14 com 15, e ele seria, o meu stop, mas não é um desperdício, stopar em 14 com 15, pô, bota um gráfico intraday, bota aqui, por exemplo, um 30 minutos, vamos ver lá, descarrega aqui o 30 minutos, você coloca um 30 minutos, por exemplo, está formando um topo arredondado, concorda? Se perder, por exemplo, a base de apoio, 14 e 82 em fechamento, volta tudo, então, aparece um topo arredondado, coloca o stop no 14 e 82, bota 14 e 80, aí pega esse último, quem é do 14 e 81, bota 14 e 79, perdeu ali, provavelmente vai cair, está longe da média, a média está nos 14 e 40, na estratégia operacional. Bom, falei de todos os ativos fixos, aí nós temos o BOVA11, BOVA11 aqui no semanal, dá para ver bem essa LTB no diário também, o BOVA11 tem a figura do Oco ainda, vívida, como diria o poeta, até este momento é somente um repique, até a média de 21, por exemplo, o fechamento de sexta-feira, 97,47, está em leve alta, leve, 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 praticamente no fechamento de sexta, eu acho que aqui, para a gente atualizar os pontos, 97,15 não é tão importante, a gente não precisa nem marcar, para não bagunçar o gráfico, mas o 97,09 é importante, uma vez perdido, e principalmente o 96,25, se for perdido de novo, ok, já sabe aquela história do reteste, aí de repente o vendedor volta com mais fôlego, daí a gente vai ter o Ibovespa, ainda longe da média de 21 no semanal, haveria mais algum espaço para corrigir, mas a gente não pode esquecer que o preço também atrai média, e aqui no gráfico diário, um típico clássico pullback, até a média de 21, e a LTA, daqui para cima, eu entendo que retoma, através de uma simetria em V, se bater aqui, começar a recuar, faz teste do fundo de novo, e provavelmente 98,290, porque ficou devendo, batou 98,513, e para a gente finalizar, mini índice aqui na tela, o Oco ainda, é uma figura presente, se ele for acionado, eu acho que o mini índice vem no gap, nós tivemos um teste dessa LTA, que conecta os últimos topos, lembrando que o topo, a máxima do dia 11, saiu um pouco aqui e voltou, até foi isso que gerou a frustração, e o movimento de queda mais forte, onde foi o pullback, média de 21, e LTB, movimento típico, clássico, por enquanto é um voo de galinha, da máxima de hoje para cima, aí poderá mirar aqui, os 105 mil pontos, então hoje, aquela história da alavancagem, que eu falo, se você não está alavancado, você consegue administrar, a posição comprada, ou vendida, rompimento falso, do 98,755, fez um martelete, movimento muito rápido, aí hoje já abriu no Monster Gap, veio nos 92 mil pontos, 91,990, que é uma região, que derrubou uma, duas, três vezes o mercado, entrou força vendedora aqui também, só que essa barra, ela não foi duplicada, o que é raro, a barra das 11 horas, nos 30 minutos, o mercado está lutando contra ela, acima de 92 mil pontos, vantagem para a compra, agora, se perder, veja só pessoal, o que era o das 10 horas, a mínima, 101, 320, opa, 101,325, depois o que era das 10 e meia, 101,335, que era das 11, 101,325, que era das 11 e meia, 101,295, e depois o que era do meio dia, 101,375, quer dizer, claramente, se você colocar aqui, região de 101 com 300, é um ponto que se for perdido, traz para fechar o gap, então, traria o mercado de novo, na região de 99, e 900, 100 mil pontos, repetindo, a perda do 101 com 300, projetaria, algo perto dos 100 mil pontos, então, teria, 1300, 1400, talvez, pontos para andar, para baixo, mas tem que perder, e, para tornar mais emocionante, o cenário, a média de 21, está se aproximando dessa região, e tem a LTB, quer dizer, na região de 101,300, está sendo formado, um triplo suporte, pelo próprio suporte, batido várias vezes, média e LTB, então, é um ponto que pode ser tocado, eu acho que vai ser tocado, seja hoje e amanhã, que pode impulsionar o preço, gerar uma forte correria na compra, tipo os atrasados, ou a perda do 101,300, pode gerar, acionar alguns stops de robôs, e trazer o preço, para a boca do gap amanhã, hoje, dificilmente ocorreria, mas amanhã, acho que sim, caso exista essa perda, perfeito? Então, é isso, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, seja bem-vindo à Bolsa, à disposição, às redes sociais, na descrição do vídeo, muita saúde e paz a todos, sucesso, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, e com todo respeito, ao pessoal de Curitiba, eu inclusive tive uma empresa, uma asset, há muito tempo atrás, amanhã, Corinthians e Curitiba, Corintians 5, Curitiba 0, o último gol vai ser do Cássio, de cabeça, pessoal, e amanhã, depois da rodada de amanhã, e quinta, eu mostro como está o Cartola, aqui a liga dos investidores, Wagner Caetano, forte abraço a todos, pessoal, valeu!